Olá caros alunos, bem-vindos a nossa última competência e nós hoje vamos fazer uma aula diferente. Nós temos aqui a presença de Adriana Santos, que é especialista em gestão de pessoas e é uma entrevista que ela vai estar nos apresentando hoje sobre o que ela entende do processo de treinamento e desenvolvimento. Então Adriana, bem-vinda a nossa aula. Obrigada. E eu gostaria de perguntar a você, Adriana, nós conversamos ao longo da disciplina de RH sobre esse nome do setor de RH e na verdade nós concluímos que o nome do setor de RH é o que menos importa. O que mais importa é o valor que as empresas dão às pessoas dentro delas. Então Adriana, o que você acha que a gestão de pessoas ou gestão com pessoas pode influenciar no desenvolvimento das empresas? Bom pessoal, como a Luciana bem falou, o que está em pauta é a questão de não mais tratar o funcionário como um recurso humano, porque isso equipara aos demais recursos da organização, mas sim valorizá-lo como elemento diferenciador nesse processo de sucesso organizacional. Então as empresas hoje, elas adotam essa nomenclatura de gestão com pessoas, buscando trazer as pessoas para as decisões da empresa, buscando formar parcerias para que esse sucesso organizacional seja atingido, seja alcançado mais assertivamente. Então a nomenclatura utilizada vai variar em função do nível de maturidade da organização, da cultura organizacional atuante, mas isso é o que menos importa. O que a gente ressalta é a importância, a valorização que as empresas dão ao seu colaborador. O investimento, isso faz realmente a diferença. Então, já que você comentou sobre essa valorização que a empresa dá ao seu colaborador, você acha que treinamento e desenvolvimento é um subsistema que valoriza as pessoas, que traz algum benefício ao desenvolvimento para a empresa, Adriana? Sim. A questão do treinamento e do desenvolvimento de pessoas, ele promove, a organização tem lá a sua estratégia definida e ela precisa capacitar as pessoas para isso. Então existem outras formas de promover esse desenvolvimento, de promover, de reter os talentos na organização, mas treinamento e desenvolvimento é um dos pilares dentro da organização que favorecem esse processo. Porque a partir do momento que as empresas investem em treinamento, em capacitação, elas se colocam à frente do mercado, à frente da concorrência. Então é um processo que é importante para a empresa e é importante para os funcionários. Quando a gente envolve a questão anterior, que a gente fala que o que importa não é a nomenclatura utilizada, mas sim a forma como a empresa valoriza os seus funcionários, então o treinamento está atrelado a isso. Então é uma forma de valorizar, de potencializar o capital humano dentro das organizações. E já que a gente está nesse assunto, treinamento e desenvolvimento são a mesma coisa? Não. Existe uma diferença. Treinamento, ele está mais, a gente pode dizer assim, voltado para as questões operacionais. Por exemplo, você treina o funcionário para que ele utilize uma máquina, extraindo daquela máquina, daquele equipamento ou daquele programa, no caso dos softwares, o máximo de rentabilidade. E o treinamento, ele tem um retorno a curto prazo. É algo assim que você pode tratar de maneira mais coletiva. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente amplia esse leque. A questão, ela é mais subjetiva. Então você mexe com a capacidade da pessoa de aprender, de se adaptar. Como é um processo de crescimento do indivíduo, e ele é mais personalizado, ele é mais direcionado. Ele tem um outro foco. Então, partindo dessa perspectiva, a gente consegue perceber que, no caso do desenvolvimento, os resultados, eles são observados a médio e longo prazo. Diferentemente do treinamento, que o resultado você observa já a curto prazo. Adriana, existem alguns documentos que estão relacionados a esse processo de TID? Por exemplo, o LNT, avaliação de eficácia do treinamento, os próprios registros do treinamento. Você poderia falar um pouco sobre eles? O LNT é o levantamento de necessidade de treinamento. Então, dentro de uma organização, o LNT é um recurso importante para que a empresa possa direcionar quais os treinamentos técnicos e comportamentais ela vai estar disseminando entre seus colaboradores. Geralmente, esse levantamento é feito pelo gestor das equipes, porque essa figura subentende-se que ele conheça a necessidade do seu pessoal. Então, ele monta o LNT, repassa para o setor de recursos humanos. Isso tem um orçamento, deve ter um orçamento previsto para ser gasto, para ser utilizado com treinamento. E existe, como você falou, um recurso para avaliar o treinamento, que é a avaliação de eficácia. E aí, cada empresa determina o período de aplicação dessa avaliação. Pode ser uma prova, pode ser em loco, digamos, um treinamento numa norma regulamentar. E aí, o funcionário foi treinado e o instrutor pode observar, lá em loco, como é que aquela operação está sendo feita, se está sendo realizada de acordo com a instrução que foi passada no treinamento. Então, cada empresa determina a forma de avaliar a eficácia do treinamento. Se o treinamento obteve, o resultado é esperado. Em caso negativo, a empresa precisa reprogramar esse treinamento, avaliando onde aconteceu a falha, para que soluções possam ser tomadas, visando obter o resultado esperado. Nesse contexto de T&D, Adriana, onde é que o chá está envolvido? O que é o chá? Você poderia conceituar para os nossos alunos? O chá? Conhecimento, habilidades e atitude. Então, o C é de conhecimento, o H, habilidade e o A, de atitude. Então, o conhecimento é o saber, é aquilo que você leu, que você aprendeu, que você incorporou. A habilidade é o saber fazer. Então, você tem o conhecimento e você sabe como fazer para pôr aquele conhecimento em prática. E o A, de atitude, é você querer fazer. Porque, às vezes, o indivíduo conhece, sabe como fazer, mas não se dispõe a pôr em prática. Então, é preciso que conhecimento esteja aliado à habilidade e à atitude. Então, conhecer, o saber fazer e o querer fazer. E, nesse contexto, a motivação, como as empresas motivarem, treinamento é um dos recursos para isso. Então, quando você identifica as habilidades daquele funcionário, o potencial dele, você vai motivá-lo a alcançar os resultados. E, aí, as empresas, cada uma, dentro do seu escopo, define as estratégias para fazer isso. Para valorizar, através de treinamento, políticas de benefícios, arrojadas, programas de qualidade de vida. Então, você motiva aquele funcionário a querer fazer, a chegar ao resultado que você espera dele. Através dessa motivação que passa. Como, anteriormente, se pensava, e muitos, talvez, ainda defendam esse conceito, de que remuneração é o grande vilão da história e não é. A gente vê hoje empresas que pagam muito bem, mas não conseguem reter os seus talentos porque não existe respeito, não existe comprometimento. O discurso está distorcendo da prática. Então, é preciso que todo esse conjunto seja muito bem avaliado para que a motivação possa ser alcançada, atingida. E os resultados esperados também. Então, entre outras palavras, uma das formas de reter as pessoas nas empresas é mantê-las motivadas. Exatamente. Mas motivação é algo que não se provoca. Como é que a empresa pode fazer para continuar motivando essas pessoas a continuarem na empresa, a permanecerem fazendo parte do quadro da empresa? Você falou que treinamento é uma das formas, mas você poderia sugerir para os nossos alunos alguma outra forma? Bom, essa questão é muito peculiar a cada empresa. Então, é necessário, nesse caso, que seja feito um diagnóstico e um instrumento importante para isso é a pesquisa de clima, que pode ser aplicada. E aí, nela, você pode ver como é que está o nível motivacional do seu pessoal. Uma caixa de sugestões também é algo que pode colaborar com isso. As pessoas se colocarem. Muitas vezes faz a diferença você chamar a pessoa para participar da solução de um problema. Porque muitas vezes o gestor está ali, a dificuldade aparece, a solução existe e ele não consegue enxergar. Então, quando você envolve o funcionário nesse processo, você motiva. Então, muitas vezes a gente fica querendo buscar soluções fantásticas, mas coisas muito simples, como você parabenizar. Existem empresas que trabalham com essa questão do funcionário do meio, mas é preciso que o funcionário entenda que a teoria está coerente com a prática. Porque há empresas que, do ponto de vista teórico, tudo funciona maravilhosamente. Mas, na hora de pôr isso em prática, a coisa não funciona dessa forma. Então, a gente vê aí, nessa questão, muitas vezes, dos processos que acontecem por assédio moral. A forma de não saber tratar, de gritar. Então, tudo isso causa prejuízos na relação. Então, só para a gente fechar a questão, a motivação é algo muito subjetivo e que cada empresa escolhe o seu caminho. Não existe uma receita pronta para isso. E aí, um instrumento valioso seria a pesquisa de clima organizacional, porque você avalia várias frentes da tua organização. Trabalho, horário, remuneração, política de benefícios, relacionamento interpessoal, entre equipe. E essa avaliação mais global dá um norte aos gestores da equipe, principalmente aos gestores da área de gestão com pessoas, de como buscar essa motivação. De como, porque é algo que é como um casamento. Todo dia, a gente tem que estar alimentando, regando, cuidando, para que ele permaneça. Então, as relações de trabalho também funcionam dessa forma. Caros alunos, nós ficamos por aqui com a quarta competência e também concluímos a nossa disciplina de recursos humanos. Todas as perguntas que foram elaboradas para a Adriana foram relacionadas e estão relacionadas ao nosso caderno, o conteúdo da nossa disciplina. E elas foram preparadas especialmente para vocês escutarem de um especialista da área a inter-relação com o assunto e a importância de você, como técnicos em administração, valorizarem as pessoas dentro da empresa. Esse é o recado da disciplina de recursos humanos. As pessoas são muito mais importantes do que qualquer recurso da empresa e nós, como administradores, vocês, como técnicos em administração, precisam reconhecer essa competência. Sucesso! Sucesso!